A linha NanoCell da LG chegou fazendo muito barulho, deixando muita gente animada pela sua qualidade e deixando também muita gente confusa pela sua variação de modelos. O que muda de fato de uma para a outra da Nano 79, da Nano 81, da Nano 86? Nesse vídeo vamos destrinchar cada um desses modelos, a Nano 79, a Nano 81, a Nano 86. São os três modelos mais procurados e a galera tem mais dúvidas entre esses três modelos. Meu nome é William, bora para o vídeo. Antes da gente iniciar falando dos três modelos, a gente precisa ter em mente que a NanoCell é uma linha intermediária, ela pode ser colocada como intermediária premium, ela só não é premium, topo de linha, porque a OLED já ocupa esse espaço. E se você tiver interesse em qualquer um dos modelos citados aqui, vão ter links na descrição do vídeo. A mais básica é a Nano 79, você vai encontrar ela nas versões de 50, 55, 65 e 75 polegadas. Embora essa seja a mais básica da linha NanoCell, todas têm a mesma proposta, que é a de nanopartículas filtrarem as cores impuras, lhe entregando as cores puras, ou seja, lhe entregando a maior fidelidade possível quando o assunto é cor. E a Nano 79 entrega isso de maneira decente, o que acaba deixando ela mais fraca em relação às outras, é porque o processamento usado nela é o mesmo processamento usado nas televisores de entrada da marca, ou seja, o mesmo processador que você encontra na UN7310 e na UN8000, você acaba encontrando aqui na Nano 79 também. Além do mais, é a única dos três modelos a usar um painel VA, diferente da 81 e da 86, que já usam painel IPS. Então a Nano 79 é a única dos três modelos a usar um painel VA. Ela também só conta com três entradas HDMI, contas 2.0, além de ter uma taxa de atualização de 60 Hz. Ou seja, isso justifica ela ser a mais barata das três. Se o seu objetivo é consumir só o conteúdo de YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, a Nano 79, ela vai conseguir entregar de maneira decente esse trabalho para você. Subindo um pouco, a gente já tem a Nano 81, que para ser muito sincero, gente, não tem muita diferença para a Nano 79 não. Na verdade, as mudanças são bem risórias mesmo. O que muda aqui, ela ganha uma porta HDMI a mais, ou seja, totalizando quatro portas HDMI, mas ainda assim todas 2.0, mas aqui você já tem um painel IPS, que aí sim justifica a nanopartículas, porque a ideia da nanopartículas, da NanoCell, é filtrar as cores, é lhe dar a fidelidade mais possível em cores. Ou seja, não adianta você ter uma fidelidade de cores se você perder qualidade de imagem, se você não estiver assistindo a televisão de frente, que é o caso do painel VA. Então, com o painel IPS, você não vai perder essa qualidade de imagem, de cores, de contraste, independente do ângulo que você esteja. Então, pelo fato de já ter o painel IPS presente na Nano 81, já acaba fazendo uma diferença também em relação à Nano 79. Outra coisa também que é acrescentada aqui de maneira muito sutil, é o localdime, que na Nano 79 a gente não tem. Então, aqui você também já tem o localdime. Mas o que a Nano 81 acaba pecando é justamente no processador, que é o mesmo processador usado na Nano 79. Ou seja, você tem uma melhoria na qualidade da imagem, você tem um localdime, você tem uma porta HDMI a mais, mas ainda assim a LG colocou o mesmo processador usado na Nano 79, que já é um erro, porque é o mesmo processador usado nas mesmos modelos de entrada da marca. Então, acaba, sabe, pesando assim. Você tem uma boa televisão, com uma boa qualidade de imagem, mas o processador, o processamento, que é o que de fato leva tudo isso, que entrega tudo isso para a gente, acaba pecando um pouco. Uma outra mudança também entre a Nano 79 para a Nano 81, essa é um pouco mais estética, que é a mudança na base. Enquanto na Nano 79 você tem aquele pezinho tradicional em forma de V, na Nano 81 você já tem aquela base central já. Muita gente não gosta, muita gente gosta, enfim. O fato é que ela dá uma aparência mais prêmio para o televisor. E a Nano 81 você tem ela nas polegadas de 49, 55 e 65 polegadas. Na Nano 79 você tem ela até 75 polegadas. Aqui ela para nas 65. Eu acredito que ela pare nas 65 polegadas justamente por causa da sua base, porque como a base em V, aquela basezinha, aqueles dois pezinhos ali, ele consegue sustentar melhor. Para quem tem a Nano seu, por exemplo, eu tenho a Nano 86 aqui, ela quando ela está firmada só naquela base, ela balança muito. Então eu imagino que uma de 75 polegadas para aquela base ia acabar não funcionando muito bem. Então por isso que a LG trouxe, eu na minha opinião acho que é isso, eu acho que a LG trouxe a versão de 75 polegadas só no modelo da Nano 79. Na Nano 81 e na Nano 86, que a gente vai falar agora, ela não tem nas polegadas de 75 polegadas. Vai até 65 polegadas. Para resumir a Nano 81 aqui, se a diferença de preço foi entre R$ 400 e R$ 500, mais do que isso, gente, não vale a pena, na minha opinião pelo menos, não vale a pena você investir na Nano 81. É muito mais jogo, muito mais vantagem, você focar logo na Nano 79, porque tudo que você tem na Nano 79, você vai ter na Nano 81. O que muda mesmo aqui, a porta HDMI a mais, é o painel IPS, que para um ou para outro talvez não faça diferença, porque ela vai continuar sendo uma NanoCell, com nanopartículas e tudo mais. Então o painel IPS talvez não faça uma diferença tão gritante assim para algumas pessoas. Então se a diferença de preço for mais do que R$ 400 e R$ 500, sinceramente eu acho que a Nano 79 vai entregar o mesmo trabalho que a Nano 81 entrega. Até porque o processador é o mesmo das duas, a não ser que uma porta HDMI a mais faça essa diferença para você pagar R$ 400, R$ 500, R$ 600 a mais por causa de uma porta HDMI e uma base diferente. Então aí fica o critério de cada um. Pretendo investir um pouco mais, é muito mais vantagem você já ir logo para a Nano 86, que aqui você já consegue ver diferenças gritantes. A propósito, se você chegou até aqui, já deixa o like também, deixa no comentário o que é que você está achando, se você já tem uma NanoCell, se você pretende comprar, se você já teve alguma experiência com a NanoCell, se já comprou, se está gostando da experiência, deixa nos comentários aí para ajudar a galera também. Como eu estava falando, na Nano 86 você já consegue ver mudanças significativas e muito bem parrudas, para ser muito bem sincero, para seguir a mesma linha de raciocínio das outras duas, aqui você já tem quatro portas HDMI, sendo que aqui você tem um plus de duas portas HDMI, ser 2.1, aqui já é voltado mais para o público game. Então se você pretende comprar o Xbox, comprar o PlayStation 5, então essa Nano 86 você já vai conseguir extrair o máximo desses dois consoles nesse televisor. Então na Nano 86 você já consegue ter esse upgrade também, você vai ter as mesmas quatro entradas HDMI que tem na Nano 81, sendo que aqui você tem duas portas HDMI 2.1. Além de ter uma taxa de atualização de 120 Hz, diferente das outras duas, que você só tem 60 Hz, você também já conta com o Dolby Vision e o Dolby Atmos, para dar aquela encorpada no som. E a principal mudança, na minha opinião, é o processador. Aqui você já tem um processador A7 de terceira geração, que é o mesmo processador usado na linha OLED. Isso tudo, o fato de ter duas portas HDMI 2.1, o Dolby Vision, o Dolby Atmos, o processador A7 de terceira geração, tudo isso faz da Nano 86 ser o pacote completo, ser a mais interessante das três. Lembrando, cada uma com a sua proposta. Se o seu foco for só assistir, ter uma boa qualidade de imagem, a Nano 79 vale entregar o trabalho competente. A Nano 81 você tem uma porta HDMI a mais, você tem a mudança nos pezinhos da televisão, você tem o Local Jimmy também, e você já tem um painel IPS. Se esses acréscimos valem muito a pena, um investimento de 600, 700 reais, eu acho que não vale muito a pena. Então, para não ficar no meio termo, eu já iria direto para a Nano 86. Então, basicamente, isso é o que muda de fato entre elas. O que você vai encontrar nas três, sem fazer distinção alguma, o que você vai encontrar nos três modelos. É o controle Smash Magic, que é esse controlezinho aqui, o controle Smash Magic com comando de voz, já com o Google Assistente, com a Alexa, já rodando o WebOS na versão 5.0, a versão mais atual. O Filmmake Mode, que é uma tecnologia desenvolvida pela própria LG, que é para você assistir o filme como de fato ele foi gravado, como o diretor da obra queria que ele fosse representado para você. Além do H-Rig, que também é uma tecnologia desenvolvida para a LG, que é para melhorar o HDR dos jogos, para quem vai jogar videogame. Além do input lag ser baixíssimo, os três modelos também. O modo Sport Aleste, que é um modo que você só encontra nos televisores da LG, que é você escolher um campeonato, você escolhe o campeonato brasileiro, a Premier League, algum campeonato, você escolhe o time do seu coração, o time que você quer acompanhar, e você escolhe e aí surge as notificações quando começa um jogo, quando acaba, quando sai um jogo, quando sai um gol, quando acaba o primeiro tempo, enfim. Esses mimos você tem em todos os três modelos. O que muda é basicamente isso que eu já falei aqui. Só para ficar claro aqui, de maneira bem rapidinha, na Nano 79, três portas HDMI's, na Nano 81 e 86, quatro portas HDMI's, sendo que na Nano 86, é a única que você vai encontrar, duas portas HDMI's 2.1. Ok? O processador, processador quad-core rodando na Nano 79 e na Nano 81. Os mesmos processadores usados, nas linhas de entrada dos modelos, da ONU N7III e da ONU 8000. Ou seja, a mesma processador que roda nos modelos de entrada, é o mesmo processador que roda, na linha Nano Cell, Nano 79 e Nano 81. A única que faz uma diferença gritante, é na Nano 86, que você já tem o A7 de terceira geração. Nano 79 é a única com painel VA, Nano 81 e Nano 86, todas as duas com painel IPS. Sendo que a Nano 81, você já tem o Local Jimmy, e na Nano 86, além do Local Jimmy, você tem o Dolby Vision e o Dolby Atmos. Eu acho que é isso que muda de fato, de uma para a outra. É isso aqui. Tem a Nano 90, que eu não acabei não falando nesse vídeo, mas aí eu acho que ela já está em um outro patamar, já é 8K já, não é 4K, entendeu? Então eu tentei focar aqui só na linha 4K também. Outra coisa que vale a pena ser falado aqui também, referente à linha Nano Cell, que é o famigerado vazamento de luz, que todo mundo fala e tudo mais. Então, o vazamento de luz existe, é visível, é visível, vai estragar a sua experiência? Sinceramente, não. E olha que a LG não me pagou para falar isso não, esse vídeo não é patrocinado, e tudo mais. Eu tenho aqui a Nano 86, estou muito satisfeito com ela. Eu usava a Samsung até pouco tempo atrás, e aí agora migrei para a Nano Cell, então estou gostando muito dela, os vazamentos é perceptível, existe, não é nada que vai agredir a sua experiência com o televisor. Eu vejo muito vídeo aí, muita gente falando do vazamento de luz, que não presta, que é horrível, que incomoda. Talvez a pessoa muito exigente, muito mais exigente, aquele consumidor muito mais severo, talvez esse incomode. O grande público, sinceramente, eu acho que não vai incomodar não, você vai ficar muito mais surpreso com a qualidade da televisão, do que com esse vazamento de luz. Ok galera, meu nome é William mais uma vez, links na descrição, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, valeu, esquece, fui! E aí E aí E aí Obrigado.